Luiz Figueiredo é terapeuta há 10 anos. Hoje ele divide o tempo com os clientes e na divulgação deste produto, conhecido como Lota, fabricado por ele. O Lota é este recipiente feito de cerâmica esmaltada, que embora simples, mas muito eficaz na higienização nasal. Ele auxilia no tratamento de vários problemas respiratórios, como sinusite, rinite, roncos e até apneia. O Luiz vai explicar melhor como isso funciona. Através de uma técnica muito simples e milenar que veio da Índia, nós usamos apenas água e sal para essa higienização nasal. Água morna, uma colherinha de chá de sal, colocamos no Lota e fazemos a limpeza nasal. Qualquer pessoa pode estar fazendo essa higienização. Nós recomendamos que a partir dos 8 anos, de 8 a 80 anos, todas as pessoas que já tem coordenação motora suficiente e entendimento para utilizar sozinho o aparelho, pode estar utilizando e pode estar fazendo sem risco, sem efeito colateral, muito seguro e muito simples. A técnica milenar da Índia, hoje praticada no Brasil graças ao trabalho do terapeuta. São mais de 500 aparelhos comercializados a cada mês. Para fazer a distribuição, ele conta com o apoio de uma equipe de vendedores e representantes por todo o país. Nós hoje estamos estruturados para atender o Brasil inteiro, a nossa logística de distribuição são os correios, nós temos contratos de entrega no domicílio de cada pessoa no Brasil, através do SEDEX, através do PAC, e garantimos a entrega segura, rápida e eficiente, com tranquilidade. A CIDADE NO BRASIL